A tenista brasileira Biadad Maia venceu hoje a 12ª partida seguida na grama inglesa. A tenista brasileira derrotou a britânica Judy Burrage por 2-7 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final do torneio de Eastbourne. A adversária de amanhã vai ser Lézia Tchussurenko, da Ucrânia. Eastbourne é mais um torneio preparatório para o grande eslã de Wilberton, que começa na semana que vem. E vai ter Biadad Maia como uma das cabeças de chave. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. Você vai ver agora uma cena curiosa. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo interativo do mundo animal. Hoje em dia. Conteúdo interativo do mundo animal.